Zumbi do maldito na cabeça, minha pressão sanguínea... Dentro do lanche, dentro do lanche, eu tô começando a ver que isso aí é piada, né? Vocês são de cacachorrada, né? Essa área é restrição a pilotos só. Ah, mas o Galácio 17 aí não vai funcionar, não. Porque não tem ligação nessas horas, não. Chupa, sociedade! Clube, talvez? Cara, eu vou passar, eu vou ver aquela porra, aquela árvore lá em cima, irmão. Parece que eu cheguei e foi em... em... em Olímpico. Olha lá onde tem uma árvore aqui já, ó. Olha que tem o caralho de uma árvore aqui já, ó. Essa árvore é de você, essa porra, essa árvore ali, não é? Tá muito diferente ela das demais. Eu acho que é. Até o avião é azul pra combinar? Vambora então, vamos ver se sai só isso mesmo. Pô, achei que tava falhando, viado. É só um pitifite, véi. Meu Deus. Nossa, achei que tava falhando, cara. Mas é chato, né? Senhoras passageiros, quero informá-los que estamos entrando em uma tempestade. Por gentileza, não se desesperem. Coloquem os cintos. Sinta-se à vontade. E mantenham a viagem. Passou, passou! Caralho, o novo vim da peste! Dizem que dá pra colocar tanta conta de gasolina. Ah, deixa eu mostrar tanta conta de gasolina, cara. Era o que eu tinha. Suba, mas o avião tá querendo falhar, cara. Segundo, meu irmão, como é que eu vou subir mais? Olha só. Olha só que o satanás cadê ele, hein? Olha só, tá roxo, cara. Nada com nada. Passou. Agora eu pego ele, galera. Agora eu pego ele, caralho! Agora eu pego ele, caralho! Agora eu pego ele! Caralho, vai pro figure. Passando o... 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 O que é que a gente foi bonitinho, cara. É do piloto, agora eu fudeu! Hahaha! Ai, caralho! Leveu o avião de volta nessa porra! Pô, esse pitifito é chatinho, hein É o caldo Nossa, o que vocês fizeram? Nossa, obrigado, meu Deus E obrigado também, Gesiel, cara Tamo junto, irmão Nossa, cara Graças a Deus que não deu nada É, em dois minutos eu chego lá, irmão Tranquilíssimo Pleno, bem belo Porque, ó É um minuto pro coldown e um minuto pra votar Então, ó Já anuncio desde aqui a derrota de vocês aqui, ó Se vocês querem, então toma Chupa, sociedade opressora É pra pousar? Vixi... O que vocês fizeram, viado? Caralho, o objetivo é aqui, caralho O objetivo é aqui, cadê? Nem fodendo Não acredito Não acredito Não acredito, cara Eu vou sair daqui Cara, eu vou sair daqui, cara Eu vou sair daqui, cara Caralho, não vai ter espaço, velho Ah, mas se eu vim ali por cima Será que dá pra passar? Não vai dar Aquele poste vai fazer merda Puta, se eu tentar aqui, irmão Se eu sair do veículo, acontece Pode parar dentro Tá, nem tudo tá perdido, irmão Nem tudo tá perdido ainda, irmão Vamos ter fé Eu só peço que ele não bata ali naquele negócio em cima, cara Ah, calma, 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 avião, calma, avião Cara, eu ia conseguir, cara Se ele não explode, eu ia conseguir essa porra, velho Por um momento eu tô Commentlist, eu acho que E aí Cursos, eu não vou sair daqui E aí Segurança, eu ajudo Porque eu não vou sair daqui E aí Bom, agora eu não07 Bom, agora eu vou sair daqui Ó, eu ganho, cara Se eu aşar, eu vi Por que você quer ir embora? E agora, quando você soltou de frente? Salve, Gabriel! Confia em mim, Gabriel, que eu vou passar isso aqui, Gabriel. Fala que confia, Gabriel. Não, velho, velho, velho. Ah, o Air for Air vai quebrar o bagulho, mano. Se eu matar o cara, eu morro. Ah, não. Dá para ter os pulos? Quer que eu dê meus pulos? Sem certeza que quer que eu dê meus pulos, irmão. Eu tenho o meu macete. Fala, Gabriel. Olha as árvores aí, a porra das árvores aí, ó. Olha lá, desgraça. Aaaaaaah! Só se não caiu por essa altura aqui, o avião caiu. Aquele tomou no cu. Quem está aqui sou eu. Aquele tomou no cu. Por que quem está aqui sou eu, caralho? Estou falando, porra. Estou falando, porra. Se liga. Pega. Telo, pai. Air for Airs? Eu espero. Meu, o que está acontecendo aqui? Merda, como o Cato entrou aqui? O que se importa? Matem ele! Matem ele! Aí, saia para brincar, coisinha. Ai, ai. Relaxado estou. Ah, o garotão está escondido. Não é uma gracinha. Ai, o garotão está escondido. Saia, seu cosó medroso. Isso mesmo. O que foi? Perdeu a coragem. Acabando. Acabando. Olha só, 58 segundos só. É bom demais. Eu vou até olhar as opções do chat agora. Vou até dar uma olhada aqui na opção do chat agora. O que é que tem de bom. Nada vai mudar. Nada, nada. Nada muda, irmão. Nada muda, irmão. Você pensa que nada muda. Usar o VoIP Warp. Não mudou nada. E o Air Poezes vai acabar. Cara, o pior. Aqui foi um, aqui foi dois, aqui foi três, aqui foi quatro. Matei o Nobru, deitei o Serol. O Guisseu é o gato. Gelei. Gelei agachado. Cara, o VoIP, o VoIP Warp deu um problema, cara. Não sei que momento ele vai ser utilizado, mas vai. Puta que pariu. O VoIP Warp, mas essa vai ser usada quando vai ser do avião. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia. Obrigado, Deus, pela saúde, a família. Ai, 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 vou até contar um louvor aqui, cara. Entra na minha casa. Pra poder acalmar vocês com esse coração ouro de vocês, irmão. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sará todas as feridas. Me ensina a pousar esse avião. É só chegar bem ali. Cadê o caralho da pista, meu irmão? Assim. Torre para... Delta para a torre. Avião aterrissando neste momento no aeroporto de Las Venturas. Pista liberada, seu Delta. Delta 69. É bom demais, Júnior! E aí... Tchau, Tchau!